Na zona rural de Aymorés, um homem de 31 anos foi assassinado no distrito de Expedicionário Alício. Os suspeitos estavam em uma moto e um deles foi preso. A ação criminosa foi registrada por uma câmara de segurança. O Roberto Tomás tem detalhes desse crime lá de Aymorés. Tomás, boa tarde pra você, amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você também e a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira, Nico. Esse crime, segundo informações apuradas pela polícia, ainda a motivação não existe porque eles querem saber o que levou esses dois homens a tentar e conseguir tirar a vida do Douglas Oliveira Filho, de 31 anos, na noite de terça-feira. Portanto, a quarta-feira toda foi de investigação, mas um dos suspeitos já foi preso porque logo após o assassinato, o homem que chegou, que estava pilotando a motocicleta, ele arrancou, deixando o garupa pra trás. Esse homem, de 45 anos, foi preso pela polícia e, segundo testemunhas, foi ele o autor do homicídio contra a vida de Douglas. Segundo também o relato do boletim de ocorrência, essa dupla, ela estava já há alguns dias rodando ali naquela região do distrito de Expedicionário Alício, município que pertence ao município de Aymorés. Portanto, então, a polícia vai pegar o desfecho de toda essa história para descobrir qual tipo de envolvimento e qual a motivação que foi a morte do Douglas Oliveira Filho, um homem de 31 anos, que ontem à tarde foi divulgado, portanto, esse crime que ocorreu na noite de terça-feira. Que coisa, né? É. Um já foi capturado, né? Pelo menos um já foi capturado, né? É, que coisa, né? É, Tomás, é pra todo lado. A gente fala de homicídio lá, homicídio acolá. E a dinâmica é quase que a mesma, né, Tomás? O pessoal chega de motocicleta, executa a vítima, aí tenta fugir depois. É mais ou menos a mesma dinâmica. Quem tá devendo não pode ficar sobrando, né? Um detalhe importante também, Nico, que esse homem, né, quando desceu da garupa da moto e foi em direção a Douglas, o Douglas tentou tomar a arma dele, mas recebeu pelo menos dois disparos a queimar roupa, o que foi, é, o que deixou o ferido gravemente e logo após morto no local onde a perícia teve que fazer os trabalhos de praxe, Nico. É, tentou ainda se livrar, né, Tomás, mas não deu tempo, né? Não deu tempo, infelizmente. É.